Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje vou compartilhar mais um inscrito aqui do nosso canal Que foi aprovado na função crédito Neon É isso mesmo galera, e esse cliente já tem mais ou menos 3 anos de conta na Neon Nunca movimentou nada, tá galera? E agora por esses dias, como foi verificar o aplicativo Estava lá disponível um limite bem top de crédito no cartão Neon Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo Que vou compartilhar alguns prints lá do nosso grupo de WhatsApp Que o nosso inscrito botou, tá galera? E aproveita, já deixa aí seu like, se inscreva no canal E ative as notificações para não perder os próximos vídeos Principalmente se você gosta do assunto referente a cartões de crédito Empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? E aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas Bancos, empréstimos, cartões de crédito e muito mais Lá tem vários participantes E com certeza um deles pode estar te auxiliando com aquela dúvida Então apoia esse vídeo Corre lá e participe De forma totalmente gratuita E agora, sem enrolação Vem comigo! Bom galera, como eu falei para vocês Esses prints peguei lá no grupo de WhatsApp Aqui do canal Servido CX Então se você quer saber mais A respeito aí de cartões, contas Aumento de limite e muito mais Participe do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Lá tem vários participantes Sempre interagindo com os outros E compartilhando aí Seus novos limites Suas novas contas E também os cartões que mais estão aumentando E liberando a função crédito no momento Lá no grupo, galera Essa inscrita, ela falou o seguinte Depois de 3 anos de conta, Neon Me aprovou no crédito E nunca movimentei a conta Como vocês podem ver aí 3 anos de conta, galera Neon E ela nunca fez movimentação na conta E por esses dias Ao entrar no aplicativo Ela foi surpreendida Com a seguinte mensagem Tá aí na tela Rolou aprovação no seu cartão de crédito, Neon Quero o meu cartão Aí sim, André Tá de parabéns Bora garantir o seu cartão de crédito, Neon E ter a paz financeira que você merece Sabe o que é melhor? Esse é o seu limite inicial Pode aumentar bastante Se você seguir nossas dicas Seu limite começa em R$1.720 Então, esse foi o limite inicial Da nossa inscrita Andréa Que foi aprovada aí Por esses dias No cartão de crédito, Neon Lembrando que ela já tem essa conta Há 3 anos, galera E nunca fez nenhuma movimentação Na mesma E por esses dias Ela foi surpreendida aí Com esse limite Bem interessante, né? Geralmente O Neon É quando ele libera limite de crédito Não é menos de R$500, tá galera? É um limite bem interessante aí Pra início E após alguns meses Ao fazer movimentações Ao utilizar o cartão E pagar boletos Esse limite pode estar aumentando Eu inclusive fiz aqui no canal Um vídeo a respeito Do meu cartão de crédito Neon, né? Já tinha 2 anos de conta E fiz poucas movimentações E de repente Fui entrar no aplicativo E tinha lá disponível O limite de R$6.000 E poucos reais Inclusive vou deixar aqui na tela final Esse vídeo pra você conferir O limitaço liberado Após 2 anos de conta No Neon E aí mais um print Que ela fala o seguinte Pensei que era falso Nem dei bola 3 anos de conta Nunca tive crédito Também nunca movimentei Depois entrei no app E sem esperar Por isto Estava lá o crédito, né? E aí mais uma vez O print pra você, galera Seu limite total É de R$1.720 Disponível para compras No cartão de crédito E aqui também Tem a opção Limite Elástico, né? O limite liberado Acima do limite principal Vocês podem ver aqui Ela já fez a ativação Desse limite elástico E aí mais um print R$1.720 Mais limite elástico E aqui tem a opção Solicitar mais limite Eu recomendo, galera Você clicar nessa opção Solicitar mais limite Após 90 dias, tá? Após 3 faturas pagas Você pode entrar no aplicativo aí Do Neon E clicar na opção Mais limite Que provavelmente Pode ser feita uma análise E liberado mais um limite Pra você Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Feito com base nos prints Da nossa inscrita Andréa Que também participa Lá do nosso grupo De WhatsApp Aqui do canal Silveira CX Então se você quer participar E saber mais A respeito de cartão de crédito Empréstimos Contas digitais Vai aqui na descrição Do vídeo E clica no link Que vai te direcionar Diretamente pro nosso grupo De WhatsApp Ok? Lembrando que lá É tudo gratuito Você não paga nada E fica informado A respeito De contas digitais Empréstimos E empréstimos E cartões de crédito Ok, galera? E qualquer dúvida Que vocês tiverem Deixa aqui abaixo Assim que possível Estarei respondendo Cada um de vocês E aproveita pra me contar Se você já tem disponível Cartão de crédito No Neon Qual foi seu limite inicial Liberado Deixe aqui nos comentários Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo